Música Banda professora Gilda Ferafim Quintal Maestro Adriano de Jesus Marta Gonçalves, Ndn, Corpo Na direção e cadê os aplausos Os nossos galores Olha aqui O uniforme da banda é toque de linha É a nível de Givenchy É, rapaz, costura francesa Da melhor qualidade Maestro, parabéns Música 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 Olha as sementinhas desfilando, olha, tem sementes de girassol, tem cheiramento de tudo. Olha que coisa linda. Vamos receber essas crianças, porque criança bem formada, criança bem educada, de certo será um cidadão de bem no futuro. Isso é bonito. As educadoras presentes, parabéns, de forma digna, com alegria, com encanto, e nos despertará o senso da união e companheirismo. Os alunos, professores, funcionários em direção da creche para escolar, Tia Belinha, trouxeram para o desfile essa mensagem, que possamos aprender a olhar como uma criança, pois a paz também está nesse olhar. Os aplausos. Parabéns, diretora. Marlene, parabéns a todas as professoras, parabéns. Olha que maravilha essa equipe de apoio. Olha as criancinhas, maravilha! Esse é o desfile da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, Brasil, um país que clama pela paz. Não podemos também deixar de cumprimentar mais uma vez a professora Angélica Fonseca, uma das organizadoras, realizadoras desse evento. É a Secretaria de Educação, como diz a garotada, está bombando de qualidade. Olha a bandeira brasileira, ordem e progresso, é isso que está sendo ensinado a essas crianças. E a Silvânia aqui também. Vamos, gente, vamos receber. Por favor, professora, professora, diretora Alda François, professores, apoio, as crianças. Todo novo dia é uma oportunidade. Essa garotada está bonita, hein? Parabéns, professoras. E o sorriso das professoras? Vamos sorrir. Vamos jogar o sorriso para frente, é isso aí. Valeu, professoras. Valeu, diretora. Valeu, equipe de apoio. Valeu, todo mundo. Valeu, equipe de apoio. E outro aplauso. Isso. Isso. O bom é bonito, hein? Fassbender Ferola. Vamos repetir então. Jardim de Infância, Anaí Fassbender Ferola. Aplausos, aplausos. Mas será preciso no dispor de um coração, de criança que está livre e ousar pedir com simplicidade quem precisa ser amado. Nós, criança, encontramos a presença de Deus. Encontramos a paz. Direção, professores, alunos, funcionários e padres do Jardim de Infância. O Jesus Cristo Anabora, o município que investe na educação especial do Jardim de Infância. Escola Municipalizada José Manufaz. Direção, Jardim Ferreira Cavalho. Maria Maranhosta de Cozinha. Carteiro, mecânico, ponteiro. São as profissões de direção. Carteiro, mecânico, ponteiro. Pessoal da saúde, eu tenho ouvido o seu passo. Aplausos para os profissionais de saúde. Estão ali, eu acredito que chega com presteza, com presteza, com presteza, com presteza, com presteza e com presteza. E essa presteza, esses dois filhos estão ouvindo. Aplausos para o Jardim Ferreira Cavalho. Aplausos para a Lívia Cavalho. Escola Municipal Olívio Márcio. Direção, Maria Márcia Mourinho de Ser Senta e também Marisa Carvalho Viena. Aplausos para a Lívia Cavalho. Pessoal, servente, pedagogo, alunos, secretários, coordenadores, inspetores, servidores, todo mundo que trabalha nessa escola, que produz, que transforma a vida das pessoas numa alegria maior. Parabéns, diretores, parabéns, professores, parabéns, apoio, parabéns, alunos, parabéns aos pais. Aquele aplauso, gente. Vamos pedir paz. Escola, pede paz. Prefeitura, pede paz. Na escola municipal, professor Otílio Evereiro, mandem paz para a minha comunidade. Parabéns a todos, parabéns a todos. E é bom sempre repetir para os seus filhos, diga não às drogas, diga sim à vida. A presença dos coroinhas da igreja católica. Coroinhas são aqueles meninos maravilhosos que auxiliam o padre na Santa Missa e fazem com que as pessoas presentem e se emocionem. Uma salva de palmas para os coroinhas. Parabéns, Rússia Helena Rosa da Silva e Solange Maria da Silva Amorim, professoras, diretoras da escola municipal, professor Otílio Evereiro. E os aplausos, gente. Olha os anjinhos, olha os anjinhos. Vamos balançando as polvinhas aí. Olha que maravilha. Vamos levantando as polvinhas. Isso. O conselho escolar aqui presente também, que lhe abraçam. Educarem os carapazes dizendo não às drogas. Isso é verdade. Escola municipal Mariquinha Batista. Direção, direção da Selene Silva Araújo Virou, ameaçando nossos compromissos, nossa paciência e montou, tirando a nossa paz. São buzinas fechadas, motos, que aparecem do lado, bicicletas, que surgem do lado, pessoas que acreditam que podem ficar conversando muito ruim, que muita agitação do dia a dia. É possível escolher a indeterminada postura e a atitude. Você vai ter a indeterminada postura nesse quadro. O extremo é o que a sociedade tem medo de determinar seu estado de espírito. Portanto, a atitude, mas, sabe, nesse caso, é a sentação dessa realidade e a observação do seu posturo interior. Não podemos determinar qual terá tal realidade. Nós podemos escolher a nossa pessoa e a nossa área. Em paz da escola municipal Mariquinha Batista, que fizeram para as ruas nessa manhã. Parabéns, parabéns. Parabéns ao Clube Guardiães. Mais difícil, aquele aplauso. E aquela acelerada na moto para ficar bonito. Isso, aquela acelerada do Clube Guardiões da Divina. E o desfile está sendo com eles. O que leva o ser humano agindo com tanta brutalidade? A resposta pode estar nos conceitos que a sociedade está apresentando através de filmes, novelas e jornais que dão maior ênfase à notícia do início. Deus nos criou a sua imagem Não fomos criados para ninguém, sim para a paz A escola municipal Doutor Francisco Batista de Oliveira Pede paz nas famílias do Brasil Paz nas famílias de João José Cruz e de Copacuã E de Janeiro, para paz a todos Aplausos Aplausos A escola doutor Francisco Batista de Oliveira A família A escola pela paz Parabéns, professores A geração, apoio, alunos Pais, enfim, todos os previdos Aqui Uma família feliz Uma família feliz É conseguida Com Vaz na família Eis a verdade Dez a riqueza Doutor Francisco Batista de Oliveira Paz na família Eis a verdadeira A gente tem uma família Paz nas famílias Dependendo de pequenas ações Esse é o desfecho da Prefeitura Municipal de Bom Jesus O Brasil Paz na vida Paz em tudo quanto é lugar Paz nos nossos corações Paz nas nossas atitudes É isso aí Para o corpo Em relação às doenças É o vigor físico A pessoa saudável É aquela Que não tem doenças E cujo metabolismo Encontra em bom funcionamento Saúde social A saúde social Refere-se A saúde de uma sociedade E de como os membros Associonais São tratados Saúde social É frequentemente considerada De grande importância O que diz respeito A saúde individual Especialmente como informação Alteração social Podem contribuir para melhorar Outras formas de saúde Saúde emocional Estar mentalmente Ou emocionalmente saudável É muito mais que estar livre Da depressão Ansiedade E outros problemas psicológicos A saúde emocional Se refere à presença De características positivas Como a autoconfiança A capacidade de lidar Com o estresse E se recuperar De uma diversidade A boca na vida A capacidade de rir E se divertir Capacidade de construir E manter relações satisfatórias E flexibilidade Para aprender coisas novas E se adaptar De mudanças Entre outras Parabéns à escola Municipal José Anacleto Anacleto José Borges Parabéns para vocês Está trazendo assim Um alerta Magnífico Parabéns Parabéns Pelo Grito E meu irmão A escola Parabéns 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 Saúde espiritual. Quanto mais alimento espiritual, mais feliz. A nação alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso. Parabéns, sabedoria, esperança, gratidão, amor, entusiasmo, equilíbrio, esperança, perdão, reconciliação, fé. Aplausos, velho. Superou a grata projetada. As diretoras merecem aplausos. Parabéns. 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 A sua dignidade e seus valores. Quando ele busca colocar na sua vida relacionamentos com valores, ele fica. O jovem, como artesão, como construtor da paz, deve manter sobre as realidades de violência, com olhar de esperança e jamais pensar em ser impossível contemplar a paz no Brasil. O jovem escuta o jovem. Precisa se aproximar daqueles que são vítimas com essa abertura de ser no meio das juventudes, comendo o ritual e tomar consciência de que ele é artesão da paz e responsável por convocar a paz. A escola Sebastião Pimentel Marques pede paz entre os jovens do Brasil. Paz entre os jovens de bons razões. Parabéns a todos. Parabéns.